Obrigado, deputado Bonier. Concedo a palavra à deputada Kiyoko. Presidente. Senhor Presidente, só para registrar a presença no plenário do vereador Rodrigo e da vereadora Sônia de Pozo Novo. Obrigado, Keiko. Obrigado, Simão Sissim. E da secretária de Educação, lutando por mais verbas para a educação, em especial para a merenda escolar de Cachoeirinha e Elisamara Roxo. Obrigado.